Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra gravar pra vocês o vídeo de comprinhas de inverno de 2013. Eu já fiz todas as minhas comprinhas de inverno, então só vai ter esse vídeo de comprinhas de inverno. O próximo vídeo de comprinhas já vai ser de verão. E eu vou mostrar todas as minhas comprinhas num único vídeo. Se não me engano, no inverno passado eu dividi esse vídeo em dois, mas esse ano vai ser só nesse vídeo mesmo. Então, quem gosta de vídeo de comprinhas, continua assistindo. Então vamos começar. Infelizmente eu não tenho uma arara aqui pra pendurar as minhas roupas, muito chique. Sabe, algum dia eu invisto numa arara, né? Eu vou pensar nisso. Então, gente, eu vou começar mostrando pra vocês aqui algumas blusinhas que eu comprei. Então eu vou começar mostrando aqui a única camisa que eu comprei. Porque aqui no inverno não dá pra usar a camisa, porque fica muito frio. Então eu só comprei essa aqui, porque eu posso usar essa aqui com alguma outra blusinha mais quentinha embaixo, que não vai aparecer. Então ela é toda de listras, preto e branco, que eu amo listras e tá super em alta, né? E eu tô amando o preto e branco. Deixa eu ver que marca é. Lolita Tricô. E essa foi em 99. Ela é de cruz, olha. Eu adoro essas estampas assim em cruz, acho bem legal, bem bonita. E essa branquinha aqui, que essa aqui vocês já conhecem, porque já tem o look lá no blog. Então quem me acompanha pelo blog já conhece. E ela é um tricô assim branquinho, linda. Ela é muito gostosa essa blusinha, ela é bem quentinha, é um tricô bem quentinho. E essa aqui é da Estúdio 21. E ela tem um detalhe muito bonito aqui, olha. Que fica bem no peito esse detalhe aqui, esse V. Então ela fica bem bonita, veste super bem. Comprei essa pretinha aqui, que eu tô amando. É a blusinha que eu mais uso, vocês vão ver que ela tá no meu vídeo de favoritos. Eu não sei qual vídeo eu vou postar antes, se é um vídeo de comprinhas ou de favoritos. Mas se eu postar de favoritos antes, vocês já vão ter visto ela. Que é essa pretinha aqui, esse tricô preto. Com uma cruz também. E essa cruz, ela é toda em spikes. Então eu amo essa blusa, porque ela é muito gostosa. E ela é bem quentinha pro inverno. E ela é uma blusa básica, que combina com quase tudo. Então é a blusa que eu mais tô usando. É essa aqui. E essa aqui eu lembro mais ou menos o preço, porque ela não foi uma blusa muito cara. Eu acho que foi R$85, uma coisa assim que eu paguei. E eu não achei cara por ser uma... Porque roupa de inverno não é mais cara, né gente. Então eu achei o preço dela bem bom. E eu amo muito dela. E a blusa que todo mundo se apaixona quando eu mostro. É essa aqui. Esse tricôzinho aqui, lindo. Olha a estampa, que coisa mais fofa. Ele é um tricôzinho mais soltinho. Que fica aqui todo caidinho no ombro. E ela é mais larguinha, assim, mais despojada. Porém, essa blusa aqui, eu arranquei. Tinha um break que eu ia querer falar a marca pra vocês. Porque é uma blusa tão diferente, tão bonita. E não tem mais nenhum lugar aqui a marca dela. Então eu não sei dizer pra vocês que marca. Mas eu não comprei na internet. Eu comprei numa loja aqui de lajes mesmo. E olha a estampa dela, que coisa mais linda. Então de blusinha mais quentinha foram essas que eu comprei. Aí eu comprei essa aqui, esse croppé. Que na verdade ele não é de inverno, né. Mas tá, nós comprei as de inverno. Que ele é muito lindo. É bem confortável, assim, é uma malhazinha bem confortável. Mas eu achei ele tão bonito porque não precisa usar acessórios. Detalhe lindo desse croppé. Então esse aqui eu comprei pra usar numa ocasião mais especial. Pra usar à noite, em alguma festa. Mas eu não usei ainda, por isso que não tem foto lá no blog. Aí comprei um vestido. Esse vestido aqui eu comprei no verão. Porque tava em promoção, ali no verão as coisas. Mas eu comprei pra usar no inverno. Que é esse vestido pretinho aqui. Ele é um vestidinho básico, tubinho básico. E ele é de manga curta, assim, nem é de inverno. Era da coleção de verão. Mas eu gosto muito de usar vestidinho, assim, no inverno. É pra sair à noite. Daí eu uso ele com uma meia calça preta. E joga um casacão de lã em cima. Eu acho bem legal esse estilo. E eu não usaria ele no verão, assim, sem meia calça preta. E sem casaco em cima. Porque eu acho o tubinho meio sensual demais. Assim, pra mim. Então eu não gosto muito de usar. Por isso que eu comprei pra usar no inverno. E eu comprei ele mais pelo preço também. Porque tava 50 reais esse vestido. 49,90. Então o preço dele tava muito chamativo. Por isso que eu comprei. E aqui ele tem um detalhe. Aqui ele é... Tem um detalhe, assim, um tecido furadinho, olha. Aqui mais no peito. E aqui ele tem, tipo, um dourado por dentro. Tipo, um dourado não. É um dourado por dentro. Mas aparece bem pouco, olha. E uma peça que eu comprei, assim, e que eu não parei de usar também, assim como aquela... Aquela blusinha preta ali de spikes. Foi esse shorts aqui, de couro fake. Que ele é um shorts de cintura bem alta. Então ele fica aqui, bem alto. E ele é um pouco mais larguinho, assim, super confortável pra usar. E combina com tudo. Quando eu não sei o que vestir, eu pego esse shorts. E ele é da Alforria. Acho que é assim que se fala, a marca. Alforria. Agora eu vou mostrar os dois casaquinhos que eu comprei, jaquetinhas. Um deles é esse aqui, que é da Doc Dog. Que é uma jaquetinha de couro. E aqui ela é em tecido, tipo moletom. Achei bem diferente esse estilo, bem legal. Comprei essa outra aqui também, da Doc Dog. Ela é uma jaqueta bem quentinha também. É um casaquinho bem quentinho. Então eu achei bem legal, bem diferente esse estilo aqui. É um casaco que você coloca e dá um up no visual, né. Aqui ele é todo de pele, olha. Bem quentinho. E eu não sei que tecido é esse. Ele não é couro. Não é couro de equilíbrio isso aqui. Olha que diferente que é o tecido dele. Bem brilhoso. E que é bem gostosinho, olha. De blusinha. Eu tenho que começar a mostrar essas coisas mais rápido, porque eu vi ali que meu vídeo tá com quase 20 minutos já. Ah, meu Deus. Esse é o vídeo mais longo da história das comprinhas. Agora eu vou mostrar as calças que eu comprei. Então, nossa. Então eu comprei essa calça aqui, em couro fake também. E ela é bem alta, fica pra cima do umbigo. E ela é bem confortável, bem gostosa de usar. E fica lindo com tudo. E o couro agora tá muito em alta nesse inverno. Então achei linda, linda, linda essa calça. Essa aqui eu não sei que marca é também. Tem aqui, mas tá meio cortada a etiqueta. Prisoldi. Ai, eu não vou falar bobagem aqui. Eu não sei realmente que marca é. Essa aqui não tinha etiqueta, eu não cortei. Só veio essa etiquetinha aqui, mas eu... Mas não tem a marca. Não poderia faltar, no meu closet, uma calça assim, de zebrinha. Não poderia faltar a zebrinha no meu closet. Então, faz tempinho já que eu comprei essa calça. Comprei antes de começar o inverno. Mas é comprinhas de inverno. E eu amo esse estilo aqui. Eu acho muito lindo. Apesar de ter ficado meio manjado já, porque todo mundo tá usando e em toda vitrine tem, eu continuo amando. Então, essa minha aqui é da Pim. E pra finalizar as calças, eu comprei essa aqui também da DocDog. Que ela é uma calça super, super, super diferente. É naquele estilo flare. Olha, porque ela é coladinha em cima. E a manguinha dela é mais larguinha. E eu gostei muito da estampa dela. Das cores, olha, preto e branco. Ela é uma calça bem chamativa. E essa calça aqui emagrece um monte, gente. Vocês não têm noção. Eu não gosto de emagrecer. Mas pra quem gosta, é muito bom. Porque ela é preta, com as laterais brancas. Quando eu coloco, fica assim, com as pernas, meu Deus, muito seca. Então, quem gosta de parecer mais magra, essa calça aqui é ideal. Eu não gosto de parecer mais magra, mas eu gostei da calça. E o tecido dela é um tecido bem gostoso. Agora vamos para os sapatos. As roupas acabaram. Foi isso que eu comprei nesse inverno. Então, vamos para os calçados. O meu calçado favorito que eu comprei esse inverno foi essa bota aqui da Schutz. Me digam se existe coisa mais linda do que essa bota. Como eu falei, essa aqui é da Schutz. Linda. Minha bota preferida. Outro sapato que eu comprei e que eu amei, que eu tô usando muitíssimo, muitíssimo. Desde o dia que eu comprei, eu usei, assim, demais. Foi esse sapato aqui. Ele é lindíssimo, lindíssimo. Super confortável. Ele é da Via Marte. E esses detalhes aqui em dourado. Gente, isso aqui brilha demais. Vocês não tem noção. E o conforto desse sapato. Esse sapato é mais confortável que essa bota aqui, por incrível que pareça. Porque ela é mais baixinha, né, gente. Parece que seria mais confortável. Mas ele, por ter o salto grosso, ele é um salto bem alto. Mas por ser grosso, por ter a meia pata aqui, se torna muito confortável. Então... E ele foi super barato. Eu acho que eu paguei cento e... Cento e quarenta e nove. Se eu não me engano. Ou cento e cinquenta e nove. Pro sapato, assim, tão lindo, eu achei barato. E pra finalizar os sapatos, eu comprei esse sneaker aqui. Que quem gosta ama. Quem não gosta, odeio. Sneaker, assim, já é difícil de agradar os gostos, né. Não é todo mundo que gosta de sneaker. A maioria das pessoas que não gosta de sneaker. Então, esse aqui, então, é assim... Boa! Tem gente que me chama de louca por comprar um negócio desse. Mas eu gostei. Eu confesso pra vocês que eu sou louca por sneaker. Eu sempre achei, assim... Sempre gostei muito de sneaker. Gosto muito dessa tendência do sneaker. Porque eu acho um sapato super diferente e confortável. Não fica aquele clássico salto ou tênis. Eu não gosto de usar tênis normal, assim. Gosto muito. Eu tenho vários sneakers. E esse aqui, quando eu vi, eu não resisti. Porque eu gosto de sapato diferente. E eu gosto de conforto. E ele é um dourado metálico, olha. É bem diferente. Eu sei que muita gente não gosta. Eu sei que muita gente acha feia. Minha mãe acha feia. Meu pai acha bonito. Por incrível que pareça. Se quiser, dá pra tirar essas franjinhas aqui. Mas eu gosto dele com as franjas, assim, bem loucão. E agora, pra finalizar os acessórios de inverno. Eu comprei três acessórios na Marisa. De inverno. Eu comprei essa luva aqui. Em couro. Que eu achei lindíssima. Achei muito, muito, muito fofinha. Ela tem um lacinho aqui em cima. Olha. Achei bem gostosa. Ela é bem quentinha. E aqui no sul tem que usar a luva. Não adianta. Tem dias que tua mão fica dura de frio. Você não consegue mexer os dedos. Aí comprei também esse protetor de orelha. Que eu acho que é assim que se fala. Eu acho muito fofo isso aqui. Eu acho um acessório bem legal, assim, pro inverno. Não tanto pra proteger a orelha, mas pra bonito mesmo. Olha, eu acho ele super fofo. Eu acho super a cara do inverno. E ano passado eu procurei um monte isso aqui. Procurei em várias lojas, em várias cidades, em vários lugares. Não achei nenhum. Esses dias eu fui na Marisa e tinha. Tinha bege preto. Então eu comprei o preto. Que eu achei muito fofinho. E pra finalizar o vídeo de comprinhas, eu comprei um cap. Não sei direito como é que é o nome desse aqui. Desse chapéuzinho aqui. Eu chamo de cap. Não sei como é que vocês chamam. Eu acho super bonitinho. Também acho um acessório bem legal pro inverno. Muita gente não gosta, assim, de chapéuzinho. Eu acho legal. Eu acho que protege um pouco do frio. E eu acho super elegante usar chapéuzinho, assim, no inverno. Então, pessoal, essas foram as minhas comprinhas de inverno. As minhas comprinhas de roupa, sapato do inverno. Como eu falei, agora vídeo de comprinhas de roupas, essas coisas, assim, só no verão. Porque eu não vou comprar mais nada de inverno. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Quem gostou, cliquem em gostei aqui embaixo. Um beijão e até o próximo vídeo.